Bem, eu queria muito mostrar pra vocês esse tamarindo aqui, que eu achei fantástico. Um tamanho mais da realidade do brasileiro. Aqui, ó. Bem, galera, então aqui tá a parte de trás do viveiro, né, que vocês tão vendo também tem muita coisa pra cá. Vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Olha, isso aqui é uma caramboleira. É uma caramboleira. Bem, eu queria muito mostrar pra vocês esse tamarindo aqui, que eu achei fantástico. Um tamanho mais da realidade do brasileiro. Aqui, ó. Como vocês tão vendo ele, ó. Vou botar minha mão aqui pra vocês verem o tamanhinho dele. Calibrezinho. Dá uma circulada. Essa planta eu achei ela muito legal. Olha, olha assim, a textura de casca dela, né, pra vocês observarem. Essa planta aqui, ela foi feita de semente, tá? Por um amigo do mestre. E hoje tá aqui no viveiro. Não sei quantos anos tem, sei que vocês vão perguntar. Mas, eu ontem conversei com... Conversando com meu amigo aqui de viveiro, né, o Fouco. Ele falou que deve ter uns 30 aninhos, tá? Eu acho também. Pela cara dela, deve ter por aí, sim. Uns 30 aninhos. Facilmente. Mais por causa dessa textura de casca aqui que vocês tão vendo, né? Isso aqui você não ganha do dia pra noite. Beleza? Muita gente acha que idade é questão de tamanho, né? E não é, né? Em termos de bonsai, você repara muito a idade pela estrutura da planta, pelo aspecto da própria madeira, né? Da casca, etc. É muito mais fácil de você ver por aí do que por tamanho, simplesmente, né? Beleza? Vamos continuar andando aqui. Quero mostrar mais algumas coisinhas para vocês. Mais algumas coisas brutas. Olha que maneiro. Coisas brutas. Enormes. Uma linsã com as florezinhas. Essa linsã aqui, ela tem as folhas muito pequenininhas. Isso aqui, normalmente, eles fazem por enxertia, tá, galera? Essa linsã com micro folha aqui, ó. Vocês tão vendo? Olha só o tamanho da folhinha. Folha menor que de seriça, né? Tronquinho ali, ó. Bacaninha. Então, e antes dessa florzinha roxa, né? Muito bonitinha. Isso aqui, normalmente, é enxertia, tá? Bem, vamos dar mais uma olhada. Mais uma bisolhada. Aqui, legal para ter comparativo. Normalmente, a folha da linsã é mais isso aqui, ó. Tá? Olha a diferença aqui. Vou tirar uma aqui para vocês verem. A diferença dessa folha para esta folha aqui. Olha só. Diferença brutality. Olha aqui. Acho que dá para ver aí. Olha só. Muita diferença, né, galera? Fala cá para nós. Então, eles enxertam, pegam aquela, essa madeira aqui que cresce mais rápido, né? E enxertam os galhos dessa folhinha aqui, micro. Beleza? Bem, mais uma planta aqui que eu acho que agrada os brazucas. Brazuca gosta de uma planta mais óbvia, né, atualmente. A gente não precisa crescer muito no bonsai. O brasileiro gosta de entender a planta, né, o meu mestre aqui já é o contrário. Quando ele olha a planta, ele não entende o que ele gosta. E ele fala assim, opa, tem algo diferente aí. Olha a outra plantinha aqui, maneiríssima. Pequenininha, mas super potente aqui, ó. Bem, galera, isso aqui é um outro material que eu sempre falo para os meus alunos, que a gente está dando mole aí no Brasil, ó. Casuarina. O brasileiro não trabalha casuarina, fica inventando desculpa. Fala, ah, não, é outra espécie que eles têm aí. Porra nenhuma. É a mesma espécie, né, só que eles trabalham e a gente fica criando desculpa para não trabalhar como tudo, né. Então, na verdade, a gente precisa realmente trabalhar casuarina no Brasil. Quando eu tiver o meu espaço, vai ser uma das coisas que eu vou investir. Com certeza vai ser as casuarinas. Não vou conseguir terminar porque eu já tenho uma certa idade, sou um senhor, mas eu deixo para os futuros bonsaiistas do Brasil. Beleza? Bem, vamos continuar aqui caminhando. Aqui tem uma outra linsã, bonitinha, né, com a folha de tamanho normal que eu falei para vocês, olha, para vocês terem uma comparação aqui, ó, com o coreaco. Uma folha de tamanho normal, bonitinha, ó, dá uma circulada aqui para vocês observarem. É um material muito bom de bonsai, né? Wagner, eu quero linsão no Brasil, fique tranquilo, que eu já garanti para a gente, no futuro a gente terá. Ok. Então, aqui está mais um outro... não, isso aqui é sinistro, galera, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma espécie aqui do Vietnã, tá? O tronco disso aqui é imenso, né, acho que não dá nem para mostrar para vocês direito para a comparação aqui. Vou tentar botar a mão perto aqui, ver se vocês têm noção, ó. É uma mega planta. Deixa eu dar uma giradinha aqui. O tronco dela é bem escuro, é bem bacana, sabe? Tem uma folhinha bem pequena. Também é um puta material para bonsai. Muito legal. E aqui tem um outro tamarindo aqui, muito doido, cheio de movimento, muito bacana. Bem, continuando aqui a nossa caminhada no viveiro do Maestreru. Tem muitas reachas, né? Tem uma reach ali. Eu vou fechar o vídeo mostrando a reacha que tem ali, enxertada, que é um absurdo. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais, chega mais. Galera, assim, sem brincadeira, o que o Maestrer Hum faz hoje aqui vai ser entendido daqui a 20 anos no bonsai. Sério mesmo. Normalmente, quando o cara é gênio, é assim, é tipo um Tesla, um cara assim. Não vão entender o cara de cara. A verdade é essa. E ele é um desses caras. Pode acreditar. Olha a quantidade de movimento que tem ali dentro. Não sei se dá para vocês verem, mas... Essa é um absurdo de movimento, etc. Bem, galera, então é isso. Já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora. É sua obrigação. Se inscrever no canal. Não seja um muquirana de inscrição e de like. Eu vou tentar gravar mais tarde para vocês um vídeo com menos luz, porque assim eu consigo mostrar mais os detalhes do que está sendo feito, tudo direitinho. Então não saia daí. Na próxima semana deve ter um vídeo mostrando muito mais coisa. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por sempre estar aqui no canal Bonsai Online. Se quiser dar uma ajuda para o canal, sempre bem-vinda. Vire membro. Faz um pix aí para a gente, que ajuda demais a gente a continuar a sustentar e manter esse trabalho, que não é nada fácil, galera. Beleza? Então, muito obrigado. Um beijo de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.